Chegou a hora daquele forrozão, já conhecido aqui da galera do Tudo de Bom, né? Comigo, Jackson e Brenner. Pai e filho que formam aí a base da banda Balai de Gato, né? O fim de semana já chegou, já é sexta-feira, né, minha gente? Tudo bem com vocês? Prazer tê-los aqui mais uma vez. Prazer a todos nós sempre estar por aqui. Que bacana. E hoje já tem show, né? Hoje tem, sim. Forrozão Balai de Gato lá no 6 mais 1, lá em Morro Branco. Junto com a galera do forró dos três, lá de Mossoró. Várias participações, vai ser massa. Tá danado, vai ser incrível. Tá aí, sábado tem um evento, parece, fechado. E domingo vocês voltam também pra galera. Isso. Sábado temos dois eventos, né? Temos um churrasco à tarde, em Piranji Praia. E à noite, lá no Oshibar, em Ponta Negra. Ah, no Oshibar, que dá pra todo mundo ir, né, gente? Esse é aberto. E domingão, vamos estar lá na Zona Norte, lá no Aplausos Casa Show. Também todos convidados. Vamos embora curtir muito o forrozinho pra vocês. Então vamos embora já começar o forró agora, minha gente. Pra animar aqui a galera. Vamos? Vê assim, ó. Cavalo, quarto de milha. Sou zona caminhoneta. Eu sou vaqueiro. Respeitado comigo... Esse médico Visho na balada. Ligo meu paredão. E as gatinhas ficam loucas e vão descendo Cavalo, quarto de milha. Sou zona caminhoneta. Eu sou vaqueiro. Respeitado comigo... Ninguém se meto. Eu chego na balada. Ligo meu paredão. E as gatinhas ficam loucas e vão descendo E é show. É show. O vaqueiro tá conhecido. Vaqueiro estourou. É show. É show, o vaqueiro tá conhecido, o vaqueiro chorou O mil cavalo é campeão, o cavalo é desmantelo Até na tanqueira, já tá ligeiro O mil cavalo é campeão, o cavalo é desmantelo Até o capa louca, já tá ligeiro Chama, sucesso do forró, zambalai de gato É top, simbó Chama É tudo de bom Isso é balai de gato, chama Gente, São João chegando, a gente já sabe que a agenda começa a lotar E o pessoal tem que começar também já a contratar, né? Senão daqui a pouco não tem mais paga, viu gente? Vocês já estão com a agenda também aberta, já pensando em São João, né? Sim, sim, mês de junho e julho já temos algumas festas fechadas já Mas quem quiser entrar em contato conosco, quiser fazer seu arraiado, condomínio, festa de rua, privado Só entrar em contato com a gente Legal, e tá tudo aparecendo aqui embaixo, inclusive já o contato, tá? Já tiro aí a foto Gente, o Jackson e o Brenner são pai e filho, né? Formam aí essa base Vocês começaram meio que assim, numa casa de praia, cantando e tocando o que tinha na frente Sem muitas pretensões de formar uma banda, né? Isso, isso A galera parece que gostou e não deixavam mais vocês, nenhuma festa da família sem precisar cantar Exatamente Como é que foi isso, gente? Começou, né pai? Começou em Piranji, na verdade, né? A gente estava lá nas casas de praia, da família, do pessoal da família nossa e de repente surgiu o balai de gato Cada um pegava um instrumento, cantava um negócio e aí virou aquele balai de gato Por isso do nome, né? Balai de gato E assim, como é que é pai e filho trabalhando juntos? Tá certo? É melhor por causa da intimidade que vocês já têm e da questão do conhecimento mesmo? Ou é mais complicado porque na hora de dar bronco, na hora de, não sei, de querer Ei, olha o horário, sei o que Como é? É bem tranquilo É tranquilo? É tranquilo É mais fácil do que se fosse com desconhecido É, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? É verdade Cada um gosta, tem as vezes que um puxa pro estilo, outro pro outro, né? Mas os dois são forrozeiros, aí casou bem direito Casou bem direito Como é o nome do nosso tecladista aqui hoje? Aqui é o Lobo Leandro Lobo Mal Minha filha Tô com medo já, já vou ficar, ainda bem que eu tô bem louco Brincadeira, gente, vamos tocar mais uma? Vamos ficar pra nós? Vamos lá já pra animar aqui, galerinha Eu e você já tava escrito nas estrelas Quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Isso é balada de gato Chuta e misturado Tudo de bom É top, é top Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Eu vou estar contigo Pro que der E é É É É Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Quero amor Pra vida inteira Eu te amo tanto E essa música pegou no forró Essa é top Porque tem músicas que as pessoas acabam adaptando Forró ficam legais Mas essa parece que casou direitinho Não foi não? Com o show Com o forró bem pra frente É Pra cima Dança junto Dança separado Bom demais Quanto tempo de show mais ou menos vocês fazem? Depende do local? Depende do local Geralmente é duas horas Duas horas de novo É bastante tempo né? E vocês também passeiam pelo forró tradicional Mais raiz Pede serra tradicional Vai de tudo Isso Vai de tudo um pouquinho Pois é O repertório da gente é muito eclético Bem variável A galera pede na hora também Na hora Olha a banda tem que gostar de improviso né? Exatamente A gente sente muito o público né? Vai de acordo com o público Tem as vezes tem um público mais novo Gosta daquele forró mais atual É As vezes tem um público mais raiz Gosta mais tradicional É tradicional mesmo Então a gente Tem espaço pra todo mundo né? Tem espaço pra todo mundo Então a gente agora vai encerrar com a última Escolham aí Mais uma pra gente Seguir Chegando o São João né? Vamos embora Chama Yeah E viva São João Eu esse ano vou embora pro sertão E vou dançar com o meu São João Parria pra mais de mil Ver os melhores atirar de granadeira E avançar no terreiro Atirar fogo e secuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Vou dançar com o meu São João Parria pra mais de mil Ver os melhores atirar de granadeira Dançar no terreiro Tinha fogo e secuzil E a menina da brincante né? Com amor e café Sempre na mesa E as moreninhas se fez com alegria Quando for no outro dia E mochada com certeza Show Tudo de bom Chama E o viva São João Pra chegar Eita danada Me senti já nas festas de São João Muito obrigada Bom demais Obrigado Obrigado Mais uma vez Vamos passar aqui a agenda do fim de semana Pessoal se programar já Vamos sim Hoje? Hoje for rosão balaia de gato Lá no 6 mais uma Lá em Morro Branco A partir das 19 horas Você é nosso convidado especial Cedinho 19 horas For rosão balaia de gato For rosão balaia de gato For rosão dos três Tem uma galera massa pra vocês lá Sabadão temos uma festa privada À tarde e à noite Lá no Oshibá Ponta Negra A partir das 21 horas E domingão Aplausos casa show Lá na zona norte A partir das 18 horas Então vamos simbora São muito forró Tem forró balaia de gato Fim de semana todo E em todos os locais É isso aí Todas as regiões da cidade É isso aí Obrigada Mais sucesso pra vocês Obrigado Até uma próxima Então valeu Um prazer enorme estar aqui com vocês Beijo grande Valeu gente Obrigada aí Lobo Mal Tchau